Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Ai, dessa vez voltamos. Estamos com um pouquinho de debas of the eyes aqui. Reptance, opa, nice, jogando com as trutas sangue e bom. Sensum B, cara, esse sensum aqui, ele é dotado de um bagulho maravilhoso, tá? Que é o Berserker. Berserker é muito forte, é muito legal. Só que, cuidado, tá? Berserker, ele meio que é mulher ingrata pra caralho, assim. A depender... Ah, ok, gosto. Keeper Sec. Se eu conseguir uma graninha pra poder fazer a boa, claramente eu vou querer. Ah, tá longe ainda, falta 12 centavos, vambora, velho. Uma bomba me ajudaria demais no jogo. Ok, obrigado, caralho. Jogo bondoso, o que que tá acontecendo? Easy, peasy, limão, squeeze, galera. Mais um HPzinho ali, que é bacana, tá? Nesse early game, quanto mais HP eu pegar, melhor vai ser. Já explico pra vocês o motivo. Existem algumas salas, salas de penitência com espinho no meio delas, que acabam te auxiliando demais, demais, demais. Cara, não tem como eu não pegar, galera. Aqui são duas chaves por uma bomba, é super worth pegar. Então, vambora, a gente acaba deixando agora o nosso queridíssimo, magnânimo, maravilhoso item pra trás. O objetivo do vídeo aqui é fazer o Mega Satan, tá? Então, essa sala de penitência, ela tira ali a minha vida, até aí tudo bem. Só que ela me dá a oportunidade, ai, ai, de ter alguns anjos, né? O que é muito legal. E itens angelicais também, então... A gente acaba que se dá muito bem, The Devil. Ai? Ah, jogo. Trollou. Pode voltar no vídeo que vocês vão ver que o meu bastãozinho passa por dentro do cara e acaba que ele simplesmente é ignorado. Pode voltar, vocês vão notar isso aí. Que jogo, Troll... Trollou, Judas. Soul of Judas. Isso é legal pra eu poder sair aqui, mas eu quero a minha carta, então deixa pra lá. Cara, Soul of Judas, é o soul mais podre que existe na face da Terra. Holy crap, bem ruimzinha, tá? Bem ruimzinha. Cup, worth pra caramba. E a gente quer aqui a range, tá? Range e damage, claro, serão super bem-vindos. Olha a dourada. Tem um chave suficiente que é bacana. Cara, só fiquei meio triste aqui. Ok, bom pra caralho, mas... Bomba. Não quero. Cara, pior que ainda vi o Urf isso aqui, hein? Pior que ainda fui o Urf pra caramba. Tavinho? Ai, caramba. Achei que tinha acabado. Tem mais sorte do que eu imaginei que teria. Acontece sempre, tá? Vou confessar que acontece sempre. Cara, esse shieldzinho aqui é bom, viu? Quanto mais tiers você tem, claro, melhor ele funciona. A gente tá super bem. Objetivo aqui, galera. Anjo, velho. Anjo. Ah, Ritual Visio. Ritual Visio. Ah, o Urf pra caramba, como eu falei. O que eu mais quero aqui é... É HP. Bora. Não há 100% de chance de pacto com o Zemo. Ou seja... Ah, cara. Você já tinha cuspido lá atrás. Ah, o que é isso, cara? A língua... O golpe do malandro não teve nada que ver com o tiro dele. Não sei se eu tô sendo claro pra vocês. Mas primeiro o cara coloca a língua pra fora. Depois o sanguinho tá vazando, tá ligado? Bem, Trovel. Ela tá na paulada pra ficar ligeiro, irmão. Cara, eu não posso perder nem a pau. Uh, nice. Store Crash. Muito bom. Muito bom. Muito legal, velho. Tamo bem demais nessa run, galera. Vambora. Voltamos a ficar bem na realidade, né? Bomb Bag. Ih, ok. Me deixa um pouco triste, confesso, né? É claro que eu queria ir um... Tiro os damage ou qualquer coisa do gênero. Mas tá nice. O que que pega? Passagem não pode estar aqui. E também não pode estar. Engraçado. Oh, tu tá rope. Ó. Ah, você quer ver se está afastado. Claro que foi. Acabou que ele abriu o que eu queria desde o início. Vamos lá. Já está no esquema. São 12 passos que eu posso dar. Eu tenho 6 corações completos. E agora? E tem 1 coração. Vamos lá, galera. Eu vou precisar aqui. Vamos ver de qualquer. Caraca, mas tem alguma coisa além do que eu já peguei aqui que me dá status negativo? Eu acredito que não, tá? Espera aí. O que a gente vai ter aqui agora? Randon e Soul Heart. Ambos são muito bons. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o coração vermelhinho que me sobrou ali na loja e aí eu retorno e tento fazer... Sai fora, meu truta. E aí eu retorno e tento fazer a boa, tá? Vamos lá. Palmara, palmara que me saia o itenzinho do anjo, né? Palmara. Ah, game, 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 game. Pitches, pitch, 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 pitch. Vocês assistiram o filme do Mario? O que vocês acharam? Me divertiram assim como eu me diverti? Vocês também são puristas e vão falar que o filme não tem nem pé nem cabeça. Sei lá, né? Quando eu vou assistir... Ai, ai, cara. Ai, ai, double hit. Socorro. Oh, my gosh. Ups, pitch down, credo. Nossa, o meu tiro bloqueou a bomba do cara. Vocês viram? Gente, se mata aí nas próprias bombas, por favor. Champion ali não me dropou nada. Rangezinho, o negócio que tá faltando pra cá, saiba. É, e o tiro agora ele já não tá tão incrível quanto ele tava 30 segundos atrás, né? Uh, vivão! Eu vou fazer dessa maneira, prefiro. Another one, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, tá? Estratégia pura, rapaziada. Nossa, esse pedidão aqui é de doer o dente. Meu Deus do céu. Vamos lá, estratégia pura. Eu vou botar na sala de penitência. Vou levar o dano, vai vir as bombas troll e aí a gente segue. E aí, por essa vocês esperavam? Vamos lá. Cara, não vou reclamar de dinheiro nunca, tá? Puta que paraba, né, jogo? Podia demais, meu parceiro. Demais. Ter feito a coisa certa e... Simplesmente ter me entregado o que eu gostaria que você tivesse me entregado. Tudo bem, vambora. Ah, 52 centavos. Olha lá, basta as box. Vamos lá. Ai, caralho, mano. Ai, você é azarado assim lá na... Lá no fã, não, Willismar. Lá no fã, né? Vambora. Ai, caralho. Cara. Aqui eu vou até dar uma... Dar um upgrade aqui de testosterona. Meu negócio tá osso, viu? Ah. Vocês viram, né? O cara me deu um golpe... Simplesmente... Oh, o Teaser Range? Teaser Range é muito bom, velho. Só pra garantir que a gente vai se dar bem, galera. O que eu vou fazer? Nunca vou colocar uma bomba aqui. E ver qual é que é. E aí, câncer? Seis de tiro. Seis de Tiers. Boa, rapaziada. Mais um rangezinho, que era um negócio que tava faltando demais pra gente. Beleza. Uma defesa bem interessante, tá? Curtindo pra caramba ela, by the way. Pitches, 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 pitche, pitche. Porra lá, Gabriel. Porra lá, Gabriel. Demigrezinho, se vier, vai ser interessante também, tá, jogo? Só comentando, né? Sem pressão, parceiro. Ok? Chave. 100% no esquema. Sem pressão, jogo. Na hora que quiser me dar... Cuidado, vai machucar. Na hora que quiser me entregar. Aquele DMGzinho, eu vou ficar bem agradecido, tá? Build, por enquanto, ela tá bem interessante. Eu não tenho mais Curse. Eu tô com seis de Tiers, o que é maravilhoso. Mas tá faltando. Let's bora. Vou olhar. Curioso. Muito bem-vindo. Sigo ali com 100% de chance de pacto com... Cara, o que que eu fiz, velho? Sei lá, viu? Segurei mausaço, velho. Tá louco. Bora. Pitches, pitche, 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 pitche. Ainda preciso de uns corações e uns fantasmas, jogo. Caraca, eu tô tomando um quebra-do-malandrão? Ok. Ó, jogo de meteoro. Infestido. Hermite. Vem de Hermite, rapidão. Ah, bateria. Quero. Aqui, claro, né? Ah! Pode aí, cara. What the fuck? Por quê? Por que isso? Entendi. Pitches, elegância. Nossa, imagina se esse cara vem aqui e tira o... O boxzinho que fica... Espera aí, esse aqui vai conseguir fazer a boa pra mim, será? É, não deu certo. Valeu a tentativa. Oh my gosh, cara. Esse soy milkzinho aqui já me deu dor de cabeça, viu? Joker. Ok. Ok, rapaziada. Jokerzinho dos cria. Parece, irmão. Deixa eu voltar naquele pedinte ali. Eu vou meter uma bomba no meio da fuça dele. Só pra eu poder entender se vai dar bom ou se vai dar ruim, velho. Vai que esse cara aqui aumenta a minha chance de pato. Cara, aumentou em 35%? Holy crap, boys! Aumentou para um caralhos. Valeu. Hoje. Ai. Ai. E aí 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 Cara é possível 90 e quantos por cento E aí 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 Uau Alright Deixa isso aí pra lá E aí Vambora Uh Holy crap boys Bagulho aqui tá hard irmão 37% de chance de pacto somente com anjo Nossa que delícia Jogo Eu só preciso de dois corações fantasmas Me deu um Preciso de mais um coração fantasma Vamos lá Serve negro Serve negro Boa escape também Nossa não tem dano tá ligado Os caras não morrem Ai Que terror É rico ela não chorar parceiro Ai cara mano O cara me pegou na tangente Ali velho E olha o que que me apareceu Espera aí Não tem porque eu não fazer na real Por que que eu to lutando com esse cara aqui mesmo? É as vezes é Pura diversão Bora Uh Uh A coisa que eu mais quero fazer aqui agora é isso aqui ó Perder os meus corações tá? Cara eu vou até de delírio na realidade Por que que eu quero fazer isso aqui? Pegar corações pra mim é muito bom tá? Ah 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 Beleza E o que que a gente vai querer galera? A chance de pacto Se liga ela ainda existe Ah interessante eu posso voltar ali na realidade Vamos ver Ah 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 do com anjo, seria isso? Eu acho que é isso. Vamos ver. Bom, o delírio ali entrou na melhor forma dele, hein, cara. É assim, logo em seguida foi pra pior, misericórdia. Perdi o boss. Vamos no boss. Aquela amassadinha. Cara, tô sentindo como é... Range? Eu não vou reclamar de Range não, tá? Range eu acho que é... Caiu um coração ali? Sacanelson, velho. Tudo bem. Não dá pra reclamar de Range, né? Vai. Vem. 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 E aí Eita Explosivo de Diarrho, se inscreva, tudo bem? Fiz uma pra deus ver em jogo Duvido demais que tem a passagem aqui É, mas tinha Tá lá Bora, Griddle Griddlezinho é easyzinho, tá? Bem de boa isso aqui Bora Eu fico sempre bem-vindo Retrovision não serve pra nada Voltar aqui pra default mesmo O salinha dourada É engraçado, né? Agora que eu dependo dos corações Eles simplesmente desapareceram, meu parceiro Peraí, deixa eu voltar ali e ler novamente com mais tranquilidade Vai Ah, turn half hearts entre full hearts Hum, é legal, mas O meu tirzinho aqui pra mim tá valendo mais, tá? Vambora Pelo menos por enquanto tá valendo muito mais desse ali é inútil Se bem que explorar o andar não seria a má ideia, pô Mas assim, claro que eu vou focar só na loja e simplesmente dar o vazário Eu tô com 3.50 damage, é o dano base agora Uh, picante Droga Vitão o imperor também é muito bom né cara sala dourada ela tá realmente escondida eu vou de emperor isso aqui vai obviamente auxiliar no próximo andar nos outros eu tenho compas e sim tirs maravilhoso tá galera que que aconteceu eu tenho agora um tiro que me defende e que atravessa as coisas então maravilha se eu acertar um inimigo ele ainda assim vai me defender muito bacana E aí E aí E aí E aí E aí e da vontade de utilizar só para poder cortar o caminho tá ligado E aí E aí e bora é isso né feitar mamãezinha com um e esse daninho um vagabundo meu aqui meu meu Deus E aí e oi sem transformação engraçado né sem transformação oi e e e também o cara 75 porcento de chance de pacto em pacto e não tem como tá e aí e a mas eu tô sem dano cara isso aqui eu simplesmente ignoro o fato de não ter dano e aí é ae não 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 cara eu tinha que pegar o da minha galera não tem como seguir sem dano com o sim felizmente ai cara é muito bom e tal mas eu não posso seguir sem dano primeiro dano do jogo irmão A doida uma mão foca no Mega aceita depois a gente faz a boa Eu tô de boa 100% Jogo, resolve a minha vida Por favor, jogo, resolve a minha vida Vamos lá, damage Ok, me deu 1 de dano, worth Splash water? Puta, que parol, hein, jogo Splash water Meu Meu galego, o que é isso, velho? Eu pego tudo aqui Por pena, o jogo me deu um coração fantasma Por pena, tá? Engraçado, eu tô com 2 de luck Parece que eu tô com luck negativo Não, muito mesmo Mas, tô levando um quebra Deu, Roach Legal, próximo andar ela pode me ajudar E se eu ver uma pedra marcada Ai, por favor, game Só 2 E aí, just E aí eu vejo meu tiro passando direto, cara, que coisa maravilhosa, né? É isso, galera. É isso. Passagem secreta logo aqui de cara. Interessante. Toma isso pra passar em secreta, bro. Vou tentar evitar o máximo de salas possíveis. Lembrando aí que... Ai, ai. Meu dano, ele advém de absolutamente boa vontade, tá? Ah, ganhei ali um familiar. Só que foi um orbital, mas tudo bem, né? Brutão familiar, tower. Eu tenho muito coração vermelho, o que vai ser bacana. Se eu conseguir chegar até o... Até o Mega Satan. Se eu conseguir chegar até o Dark Room, melhor dizendo, eu simplesmente tenho uma chance aí de... De trocar os meus corações por Pactos. Vamos ver. Bora. Não. Tá. Passagem. Tá atrás da passagem. A primeira passagem foi tão zoada Vamos lá 4 ou 5 corações What the fuck? É, não tá me servindo de Bulhufas nenhuma, né? É isso que o jogo tá me dizendo, cara A proteção ela não serve Ah, cara explodiu na minha cara Ok Holy crap, bom Vai fora, mano Pipocou uma Bobatron ali Dá licença, parceiro Tá maluco, velho Vambora, rapaziada Hora da verdade, tá? Dark run Ah, quero os dois Quero os três Eu não vou pegar Brother Bob, mas de resto Eu vou sair tentando Explorar um andar Isso vai dar certo Isso aqui Ganhar um danozinho Deu ruim Deu bem ruim Beleza, um derretidíssimo Não vou te falar que foi de todo ruim Porque não foi, mas... Longe de ser bom Muito longe Fora jogo Fora jogo Cara, cadê os familiares, velho Angelicais Será que eu não peguei mais 15 Ou seriam somente 15 Nada mais De qualquer maneira não tem problema Ai, caramba De qualquer maneira não tem problema O objetivo aqui, pra ser bem sincero É procurar baú Seria muito bom Claro que o HP ele é maravilhoso Mas os baúzinhos me chamam bastante atenção Bora Ah, um boostzinho 13 de dano Ok O primeiro de vários, espero Provision Caracas Agora, game Agora Não Que porcaria Tá bom, galera Primeiro familiar, na verdade O segundo pode ser o Brother Bob Que tá lá atrás Olha que engraçado Eu tô Eu tô em uma sala Que eu deveria limpar ela Teoricamente Cara, com 3 tapas E eu ainda tenho que lutá-la De fato Significa muita coisa Pra mim Não sei se significa pra vocês Significa que a gente tá mal Parcinha Que porcaria Quatro corações Quatro corações Oh my gosh Ah, não vai me ajudar, cara. Só que eu perco o damage, que pena. Item muito legal, mas parece que todo campeonato ele não serve. Então, tô achando que é isso, galera. Tô achando que é o único item de fato. Nossa, que deplorável. Outra passagem já encontrei. That's it. Vamos lá. Qual que é a chance de dar bom? Rasa nenhuma, tá? Ó, bacana que com o tiro dele, necessariamente falando, eu não vou ter problema. Consegui pegar aí até um range interessante pra gente poder lutar de boa. Ah, cara. Como é que ele ficou travado, eu não consegui atirar. Saca, cara? What the fuck é o jogo? Eu posso me divertir? Ou como é que é? Ou é só você que bate aqui? Caraca. Que canalha, viu? 10 de damage. Oh, shit. O negócio tá feio aqui, parceiro. Tá vendo? Ele entra no modo Berserker e ele fica parado uns segundinhos. Ih, ladrão, viu? Cuidado, sangue no chão. Sai, 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 sai. Na gordola. Podia dropar uns HPs, né, velho? Um Mewde mesmo. Aquela barrida na mãozinha. Cara, e eu sei que essa primeira fase vai ser a mais difícil. Caraca, eu sei que essa primeira fase vai ser a mais difícil. ai 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 Pato pra c****o você parceiro, beleza tamo indo bem! não acredita que a gente ta indo bem nossa ele podia pipoca um Delirium, então encararia facilmente Deu nada a perder Lembro do que eu falei do piercing shots, mas é o nosso tiro de fato, né? Cara, eu tenho o double... Sei lá de onde é que pipocou esse coração, mas eu tô aceitando. Eu tô com duas aguinhas? Foi o segundo familiar que me apareceu? É isso, produção? Bora, delírio. Sem delírio dessa vez. Opa! Crane Game, muito, muito bom. Galera, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de deixar aquele likezinho pra poder auxiliar na divulgação do vídeo do canal. Grande abraço pra geral, valeu, falou, fui, tchau.